Quarto Prêmio Senai de Inovação em Alimentos e Bebidas O prêmio é voltado para as indústrias capixabas de alimentos e bebidas que implementaram ações de inovação em suas embalagens e produtos para o aumento da competitividade dos seus negócios. Categoria Design de Embalagem, Micro e Pequena Empresa, Vencedor, Fines, Sabor e Saúde. Nossa empresa existe desde 2010. É uma empresa voltada para a área de alimentação funcional. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Nós produzimos e desenvolvemos produtos com uma segurança e uma qualificação desse ícone principal que é ser sem glúten. Nós fomos premiados esse ano pelo quarto prêmio de embalagem de alimentos. Foi desenvolvida essa embalagem com o cuidar do material interno, do material para abrigar nas gôndolas, para não interferir na parte visual do consumidor, trazer praticidade para ele visual. A cor tem tudo a ver com a energia do produto, que é um produto que um dos ícones dele é funcional. E nós continuamos nessa caminhada desse projeto de inovação. Estamos aqui. Isso que é bacana, esse fomentar da inovação Senai. Conosco, pequenos empresários, microempresa, que faz com que a gente crie um acreditar de novas oportunidades, de um novo olhar, de um novo mercado e da parceria deles também. Foi uma experiência maravilhosa o cuidar desse projeto. Eu levei um SUS, foi uma grande surpresa para mim, mais responsabilidade ainda. Então nós agora continuamos essa caminhada, porque agora a gente quer mais prêmios. infinitamente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.